Nosso programa de hoje falaremos sobre gentileza. Então estaremos aqui com a entrevistada Sandra Querubim e Luiz Gabriel, o senhor gentileza. Está começando mais um programa Mulheres Empreendedoras Criativas. Olá, o programa de hoje está especial. De vez em quando a gente acaba trazendo o gênero masculino para compor esse nosso programa. E hoje não seria diferente. Hoje nós estamos aqui com a Sandra Querubim. Olá, Sandra, tudo bom? Tudo bom. E com o Luiz Gabriel, que é o senhor gentileza. A Sandra, ela é a gerente comercial do senhor gentileza em Santa Catarina. Certo, Sandra? Exatamente. Então conta um pouquinho para a gente dessa ideia e de como está sendo esse desenvolvimento de trabalho aqui. E quem é a Sandra também? Porque nós estamos no programa Mulheres Empreendedoras. Então a gente precisa conhecer um pouquinho da Sandra também. Pode contar, Sandra. É, eu comecei a trabalhar com o Gabriel, né? Ano passado, no finalzinho do ano passado. Só que durante esse ano todo estávamos lutando para que ele viesse para Santa Catarina. Só que ele estava com a agenda muito lotada pelo Brasil todo. E agora finalmente ele está, Santa Catarina, bela e gentil, está recebendo o senhor gentileza. E a Sandra, antes de ser gerente comercial do senhor gentileza, o que fazia? É, eu já, eu sou carioca, mas moro aqui em Joinville já desde 94. Então já é Joinville, este coração. Já, eu já sou metade carioca e metade catarina. E já trabalhei já na prefeitura, já trabalhei na mídia com comércio, com... E agora estou, depois fiquei um tempo fora do mercado de trabalho, cuidando da minha mãe. E agora estou de volta ao mercado com... Empreendendo com o senhor gentileza. E muito. Empreendendo muito o Gabriel. É um trabalho árduo, eu acho que esse trabalho foi feito para as mulheres, na verdade. As mulheres são mestres na arte da gentileza. E as portas se abrem mais facilmente. E vamos conhecer então esse senhor gentileza? Vamos falar um pouquinho do Gabriel, conta um pouquinho dessa história. E da ideia do senhor gentileza? Como começou tudo isso? Obrigado pelo convite de estar aqui com você. É um prazer poder falar para mulheres. Mesmo porque eu acredito que a gentileza seja feminina. É um predicado essencialmente da mulher. Esse trabalho já começou há alguns anos. Na verdade foi uma dissertação de mestrado. Do meu mestrado em educação. Onde eu usei a gentileza para ilustrar a necessidade de reeducar homens adultos no seu ambiente de trabalho. Ou seja, a gente não é preparado para lidar com o próximo. Para se relacionar com o próximo. Mas é só uma curiosidade, Ita. Na verdade eu sofri tanto assédio moral que eu fui em busca disso. Eu passei por algumas empresas que realmente o trato com o colaborador era muito difícil. Eu acredito que as coisas tenham mudado. Mas a gente sofria muito a questão da opressão. Não só da pressão, mas uma opressão. Uma gestão opressora. Acúmulo de tarefas. Sem perdendo aquela noção de multifuncionalismo. Ou seja, a gente tem que fazer de tudo na empresa. O que é tendencioso. E a realidade hoje. Então eu acabei buscando a gentileza para entender de que forma que seria possível amenizar o sofrimento de muita gente no trabalho hoje. E acabou virando livro. A gente criou um blog na internet falando de gentileza no trabalho. Até que houve a necessidade da gente estruturar isso. Houve uma ideia, o mercado tinha um nicho e também uma lacuna pela falta de empresas que se dediquem à gentileza corporativa. O tema no Brasil é novo. Ainda causa espanto em algumas empresas que a gente aborda. Que a gente bate na porta para falar que existe. Mas nos Estados Unidos já existe há 30 anos. Na Europa há muitos anos. Já se fala de gentileza. Na necessidade de gentileza como uma ferramenta de trabalho para o sucesso profissional, pessoal. Tu percebes que a gentileza vai se perdendo. Tu falou que é uma questão dos homens. Eles não têm tanta habilidade para lidar com isso. E não são talvez educados. A rotina. Eu acho que até a questão do homem tem que ser o provedor. Então ele acaba entrando no piloto automático e acaba se passando. E como se passa muito tempo também dentro da empresa, 8 horas, 12 horas, né? Aí acúmulo de funções. E sempre tentando se provar melhor. A gentileza, ela vai se perdendo também com isso, Gabriel? Se perde, na verdade, porque ser gentil no trabalho hoje. Então vamos falar de empresas muito grandes, né? De multinacionais. Onde aqueles executivos, eles não têm tempo livre para um lazer, por exemplo, para sair com os filhos, para aproveitar os filhos. Então no dia a dia, na sua rotina profissional, ser gentil não é prioridade, né? Então eu não vou utilizar o meu tempo sendo solidário com o meu colega de trabalho. Porque isso pode me comprometer, né? Essa é uma ideia, lógico, que é errada. É como se estivesse perdendo tempo. Exatamente, né? Só que, então esse é o nosso trabalho, né Sandra? Mostrar de que forma que a gentileza pode potencializar o seu dia a dia profissional. É uma ferramenta estratégica para o relacionamento interpessoal. A gente melhora o clima organizacional. E consequentemente, o nosso cliente percebe. Ou seja, os resultados vão lá em cima. Tudo baseado em gentileza. Então não é perda de tempo. Você atender o telefone, o ramal interno, com cordialidade. Não é perda de tempo. Quando você vai tomar um cafezinho, você perguntar. Alguém quer café? Eu vou pegar. Eu trago. Custa fazer isso? Ou então responder um e-mail de forma gentil. Coisas que a gente... Até cheguei a comentar com você, né? Que eu trabalho numa empresa que trabalha com gentileza. Eu mando um e-mail para as pessoas. Bom dia. E aí você recebe uma resposta. Ah, tá. Tudo bem. Sabe? Aquela coisa bem seca. Ou então é aquela resposta em caixa alta. Sim. Que parece que a pessoa está gritando no teu ouvido. Que é... Por favor. Já fica a dica. Caixa alta não se manda para ninguém. Não. Nem que copie para Deus e o mundo que não tem a ver com aquele enredo. Sim. Com o contexto. Com o contexto. São atos isolados. São gestos do dia a dia. Que se juntam e fazem uma diferença. Porque gentileza é isso. Gentileza é um conjunto de valores e predicados. Então você ser solidário no trabalho, isso é gentileza. Você ser comprometido, ser pontual, assíduo, isso é gentileza. Não é? Você ser amigo, você saber ouvir. Para um líder isso é indispensável. É... Para um líder é indispensável. Mas para nós, de um modo geral, é de suma importância. Sim. Eu digo que a gente tem muito os ladrões do tempo. A gente se organiza. E a gente até vai sair um pouquinho só da questão corporativa. No nosso dia a dia, nas nossas rotinas, quando você precisa de uma prestação de serviço, tu vai até lá porque aquela prestação de serviço é só pessoal. Tu chegas lá, aí tem a tal da senha. Tu ficas lá. Aí a pessoa não te recebe bem. Tu já está ali sentado. A cordialidade, a gentileza, ela foi se perdendo. Eu, até semana passada, tive uma experiência bem negativa e eu voltei e fiquei pensando assim. Poxa, a humanização das relações, por causa desse piloto automático, né? Todo mundo está querendo ganhar, ganhar o seu dia, ganhar o seu dinheiro, né? E meio que está passando por cima de qualquer convenção. E atropelando. Quando essa é a percepção tua, né? Tua, Sandra, nesse desbravar em colocar o senhor de gentileza em atividade? É, pois é. Realmente a pressão do dia a dia, ela acaba. É como ser gentil no trânsito, por exemplo, né? Que em Joinville eu percebi que a cidade cresceu demais. Sim. Consequentemente, os problemas vêm juntos, né? O trânsito é um deles. Então, como ser gentil no momento que o motorista ultrapassa o seu carro de uma forma, né? Inesperada e você acaba batendo, enfim, pode ter acidente. É como ser gentil, por exemplo, quando você vê alguém jogando a latinha de coca, de refrigerante, né? Pela janela do carro. Ou então quando alguém é grosseiro com você pelo telefone. Que a gente sente. Está longe, mas a gente sente. É terrível. E aí tu tem que respirar fundo e contar até mil. Engolir o sapo. Para que a gente também não faça essa explosão. Porque a pessoa que está do outro lado também está cheia de problemas, cheia de coisas para resolver. E insultar vai piorar ainda mais a situação. E tá, não existem falsas gentilezas, como disseram, Samana. Não existe uma gentileza falsa. Ser gentil, você vai ser gentil no momento que a pessoa menos merece. Aí sim que a gente prova a gentileza. Porque ser gentil com quem é gentil é muito fácil. Sim. Agora a gente tem que ser gentil nos momentos mais difíceis. Aí sim. A gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente volta a seguir para continuar falando sobre gentileza. Fique conosco, nós voltamos a seguir.